E aí, pessoal, eu sou o Thiago Leif, ele pra comentar o jogo com sacadas sempre precisas, Caio Ribeiro. Muito bem, muito obrigado, Thiagão. Sempre um prazer trabalhar ao seu lado. E aí, Caio Abadá, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Então tá bom. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. Confira aí a escalação do time adversário. E o time vai usar um 4-4-2 clássico, Caio. Mas é difícil jogar contra equipes desse jeito, Thiagão. Porque você marca forte e fecha os lados do campo. Piste anteio. Nhack Williams. Tá parecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Lá vem a bola pra dentro da área. E não deu certo o ataque. Dá até pra chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda. Até onde você vai? Caio Ribeiro, que já teve seu dia de goleiro. Um dia a gente conta essa história pra vocês. Tem novo goleiro no campo aí, Caio Ribeiro. E acho que não vai sentir o peso da estreia. Não pode perder pra tirar o empate. É caixa. Gol! Joga pouco esse tal de Lucas, né, Caio? Tem muita dificuldade. Joga demais, Thiagão. É rápido, tem visão de jogo e sabe finalizar muito bem. Ele encheu o pé e acertou um chute muito forte. Não dá nem pra saber a velocidade da bola. Christian Teio. Williams. Cortado ali o passe no meio do caminho. Lacazette. O jogo segue e levou vantagem. Tá certo o árbitro, Thiago. Vem Chuveirinho na área. Chegada milimétrica na área. Nhaque Williams. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Lingard. Chega na dividida. Pablo Sarabia. Williams. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Mal consegue andar o cidadão. Não pode mais ficar em campo desse jeito. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. A bola subiu demais e acabou saindo por cima. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Inigo Martínez. Inigo Martínez. Christian Teio. Suárez. Manu Trigueiros. Opa! Teu time é o outro, viu? Bola enfiada que pode levar perigo. Não dá pra perder. Triscou a trave. Ele pegou bem na bola. Levou azar. Soares. Gaia. Caio, esclareça logo de uma vez um dos maiores mistérios da história do FIFA. Conta logo o dia que você foi goleiro. Foi demais, Thiagão. Na verdade, já tinham feito as três substituições e o nosso goleiro foi expulso. Como eu era o goleiro do rachão, acabou sobre... Olha o gol de empate pintando. E não deu em nada o ataque. A defesa afasta pra longe. A arquibancada fez barulho porque o gol de empate rondou a área por ali. Que perigo! Olha o empate! Opa! A bola bateu em alguém ali. Escanteio. Vem a batida de escanteio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Cristian Teio. Marco Bartra. Cristian Teio. Trigueiros. A bola saiu. Tiro de meta. Tá marcado. Sanchez. Fernandinho. Valencia. Nhaque Williams. Tem companheiro pedindo a bola. Denis Soares. Sarabia. Benyede. A defesa apareceu bem. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Fernandinho. Lingard. É muito passe e nenhuma objetividade. Lingard. Nossa, que perigo! E se o juiz resolve apitar? Tá? Tá? Dany. Lingard. Minha nossa, que perigo! Ela raspou o travessão. Som. Passe pro Lacazette. Manu Trigueiros. Pablo Sarabia. Benyede. Buscou os companheiros na área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Cristian Teio. Cruzou pro adversário, mas tem pressão ali. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Lacazette. Lucas. Nessa dividida a bola sobrou. Pressão bem feita pra roubar a bola ali no meio. Deu certo. Lacazette. Benyede. Sarabia. Cruzou pro tumulto. O Bandeirinha tá dando esse canteio. Cobrança pra dentro da área. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Arremesso lateral. Tá perto da linha de fundo. Pablo Sarabia. Vamos cobrar lateral de novo. Som. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. E vem o ap... O Bandeirinha tá dando esse canteio. 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 Está valendo, começa a etapa final. Soares, Beni Éder, Beni Éder, Denis Soares, Gaia, Denis Soares, Beni Éder, perdeu a posse de bola. Soares. Precisão no passe, está acertando tudo no jogo de hoje. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Lingard. Aí deu a bola de graça. Dele Alli, Lacazette. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. O passe não chegou ao destino, bom corte. O passe saiu torto, o adversário vai ter lateral. Valência. Cortado ali o passe no meio do caminho. Boa abertura de jogo. Eu sei que você vai dizer que o botão travou, mas não é verdade, né? Saiu com bola e tudo. A gente sabe, a gente está dentro do software, a gente sabe. Marco Batra, Pablo Sarabia, Lacazette, De Marcos, tentou abrir o jogo. Beni Éder. Olha que belo passe errado para o adversário. Faltou capricho, perderam a bola. O juizão pegou a falta ali. Fernandinho. Sócrates. Valência. Daí é só cruzar. Cruzamento em cima do goleiro. Bateu. E dava para ter aproveitado melhor a jogada. É apenas tiro de meta. Fernandinho. Lingard. Benyede. E ele se manda para o ataque com a bola. Boa chance para cruzar. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o pitpó para o gol. E a bola dá para o gol. Deixou o dele na estreia. Para acabar com qualquer dúvida de que vai dar certo com essa camisa. O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa. Thiago, na sobra de bola, o gol acabou saindo. Lingard. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Benyede. Suárez. Saiu um, dois. Benyede. Saiu o conclusão. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Aparece a defesa no meio do caminho. Sarabia. Benyede. Denis Soares. Manu Trigueiros. Denis Soares. Cruzou para a confusão. E guardou. Gol. Não teve essa de se esconder na estreia, não. Já chegou marcando o gol. E dali também não dava para errar. Até o que o Bulldog Fernando faria, Caio. Já vi muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando, Thiago. Lingard. Lacazette. Benyede. Pablo Sarabia. Suárez. E o outro time pega a bola. Colocou a bola onde queria. Manu Trigueiros. De Marcos. O jogo fica chato, mas faz parte. O time está na frente e vai tocando a bola. O time toca a bola na defesa. Espera o tempo passar. Já, já vai acabar o jogo. Eles estão na frente. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Devolveu a bola. Bateu na zaga. Aí ele se livrou da bola, né? Lingard. Dividiu a bola. Hum, entregou a bola de presente para o adversário. Daí dá para cruzar, hein? Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Vem a batida de escanteio. E ele manda o perigo embora. Dele. Ganha a dividida. Teremos mais quatro minutos até o apito final. Cristian Telho. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Fernandinho. Faltou capricho no passe. Benny Eder. Afastou o perigo dali do jeito que dava. O quarto árbitro indica dois minutos de acréscimo. Dele Alli com a bola. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Eles vão em busca do empate. Bote perfeito dentro da área. Apita o juiz. Final de partida. O jogo acabou e o resultado veio. Não pode perder para tirar o empate. Boa chance para cruzar. Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo. Boa para o gol. E a bola está no gol. Deixou o dele na estreia. Para acabar com qualquer dúvida de que vai dar certo com essa camisa. Denis Soares. Denis Soares. Cruzou para a confusão. E guardou. Gol. Não teve essa de se esconder na estreia não. Já chegou marcando o gol. E dali também não dava. Não teve essa de se esconder na estreia não. Não teve essa de se esconder na estreia não. Não teve essa de se esconder na estreia não. Não teve essa de se esconder na estreia não. Não teve essa de se esconder na estreia não. Não teve essa de se esconder na estreia não. Não teve essa de se esconder na estreia não. Obrigado.